MÚSICA Bem-vindos a mais um episódio do Palavra do Anra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e estamos no segundo episódio da segunda temporada. E a partir daqui eu vou parar de numerar os episódios, não é? Porque isto é para dar continuidade. Pelo menos eu estou motivadíssimo e mais do que empenhado a conseguir descrever tudo aquilo que caracteriza a propriedade intelectual da humanidade desde os seus primórdios até aos tempos atuais. Estou motivado para esta tarefa que parece ser um castigo dos deuses, muito honestamente. Só um masoquista é que faria uma coisa destas porque efetivamente isto é difícil e corro seriamente o risco de errar sistematicamente e de cometer gafas tremendas. Mas, pá, isto é falhar para a frente, não é? É assim que temos que viver a vida. E deste episódio vamos dar continuidade ao primeiro, que era nomeadamente sobre a filosofia pré-socrática. Desta vez vamos abordar mais outras escolas. Eu recordo-me que nós no primeiro episódio, recordo-me que no primeiro episódio nós falámos sobre a escola jónica, caracterizada principalmente por personalidades como Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto e Anaximandro de Mileto e o próprio Heráclito. Este já não é propriamente Mileto, é de Éfeso, mas pertence à mesma escola, à escola jónica. E neste terceiro nós vamos abordar mais concretamente a escola itálica ou italiana, eu chamo-lhe italiana no primeiro episódio. E depois um pouco a elática, que é onde pertence Parmenides, também vamos falar de Parmenides, e a escola da pluralidade, sendo que depois também só existe mais a escola eclética. Pelo menos julgo que são estas. Portanto, recapitulando, porque eu no primeiro episódio falei que eram quatro, mas não os nomeei, é a escola jónica, a escola itálica, a escola ielática, a escola da pluralidade e a escola eclética. Só para deixar isto devidamente esclarecido. Então, mas antes de começar já, não é? Tipo, temos que aquecer, obviamente, porque isto é de um esforço intelectual tremendo, e aproveito já para te parabenizar a ti e a mim, que somos amigos, é isto que nos une, é esta vontade incessante e esta curiosidade tão diferenciadora daquilo que caracteriza sucessivamente todas as gerações, não é? Não quero dizer necessariamente que nós somos superiores ou inferiores, mas temos uma curiosidade que não soubemos referir muito bem desde a nossa infância, e é por isso que nós gostamos destas coisas, não é? E nesse aspecto, opá, é de louvar e tens um amigo em mim. Deixo-te já isto também devidamente afirmado naquilo que precisaste, pá. Então, mas, por exemplo, porquê que as pessoas não gostam mais disto? Porquê que as pessoas não gostam tanto de filosofia? Porquê que até têm, assim, alguma espécie de preconceito com a filosofia? Ah, isto não esclarece nada, isto não responde nada, isto é tudo uma camada de pertenciosos e pertenciosismos, estas questões. O que é isto? O que é aquilo? Será que é isto? Será que é aquilo? É um pouco, é esta caracterização, ou pelo menos esta caricatura daquilo que muitas vezes nos é apresentado ou nos é arremessado em qualquer tipo de diálogo. Ah, filosofia, pá, filosofia, o que é, assim, insistente, o que é, pá. Para com isso, pá, faz alguma coisa prática da vida, tipo, para de olhar para o céu e tal, não é? Mais coisa, menos coisa. Obviamente que algumas pessoas podem ter sempre aquela modéstia de dizer sim, sim, filosofia contribuiu bastante, é de lá que derivam todas as coisas e tal, mas acaba sempre por haver aquela condescendência de Ah, agora não é filosofia, agora é ciência, ninguém quer saber filosofia. Quase como se uma coisa impossibilitasse a outra, como se uma coisa tivesse vindo a alternar a outra, não é? Existe muito essa condescendência associada. Mas a verdade é que isto fundamenta-se historicamente no sentido em que sempre que a filosofia teve algum sucesso, algum sucesso, algum tipo de epifania individual ou coletiva, ou algum breakthrough, não é? Até em inglês serve melhor a frase, serve melhor a palavra, atribuiu sempre esse marco significativo a outro tipo de disciplina ou a outra disciplina, não é? Por exemplo, o Aristóteles, que era filósofo, todos aqueles marcos significativos que ele teve, ou todos os avanços intelectuais que ele teve, que deviam ser associados primeiramente ao exercício filosófico, não é? Ao exercício epistimológico, como nós vimos nessas duas modalidades da filosofia, nomeadamente a física e a epistimologia, todos esses grandes sucessos foram associados a outras disciplinas. Ou seja, o Aristóteles ainda é considerado como o fundador da lógica formal e o pioneiro no estudo, por exemplo, da zoologia. Portanto, porque ele era tão polivalente e porque ele era tão transversal, não é? Ele acabou por ter marcos naturalmente em química, em ética, em zoologia, naturalismo, pá, tudo aquilo. Ou seja, ele era curioso por tudo. Isto é um pouco como o homem do Renascimento, o homem luminista que tanto se inspirou nestes antigos gregos. Era um pouco essa ideia, tipo, é curiosidade por tudo. Filosofia, matemática, pá, tudo o que seja saber. Então, o que é que filosofia é? Filosofia, na verdade, é uma palavra. É uma palavra. Filosofia deriva do grego, filos e sófia. Ou seja, filos é sabedoria, não é? Julgo eu. E sófia é amor. Ou seja, basicamente, filosofia quer dizer amor pela sabedoria. É só isto. Isto não é um amor monogâmico. Isto é uma autêntica poligamia e promiscuidade de curiosidade e intelectualidade. Isto é amor por toda a gente. Neste aspecto, não há aqui nenhuma castração de, pá, só podes ficar com isto, só podes ficar com aquilo, foca-te na tua especificidade, não me traias com outra disciplina. Não, isto é amor pela sabedoria, pá, eu gosto de tudo. Pá, só sei que nada sei. Isto está me precipitando para aquilo que eventualmente será um episódio, não é? Isto é Sócrates no seu melhor. Mas lá está, tipo, isto é amor pela filosofia. Aliás, amor pela sabedoria. É basicamente isto. Filosofia é isto só. O pessoal é que depois tem estes preconceitos todos, mas pronto, vá-se lá fazer, não é? Mas a verdade é que até estava a citar o Aristóteles e é importante dizer que o Aristóteles realmente foi fundado, sempre que tinha algum tipo de avanço, não é? Motivado por este tal amor pela sabedoria. E ele acabou por desenvolver bastantes teorias que foram depois alicerces intelectuais que influenciaram tremendamente a civilização ocidental e o desenvolvimento dessa própria civilização, da civilização europeia, por assim dizer. Ou seja, a influência dos erros, e Aristóteles cometeu muitos erros, naturalmente, tipo, esta disposição aristotélica já é vista hoje em dia como bastante errática, não é? Bastante falaciosa em alguns aspectos. Principalmente nos aspectos éticos, evidentemente, que já não tem nada a ver, não é? Tipo, a sociedade dele já não tem nada a ver, tipo, escravaturas e coisas assim. Mas a influência dos erros de Aristóteles é considerada por alguns dos mais contemporâneos e mais recentes filósofos, não é? Como um grande empecilho para o desenvolvimento da ciência até. Porque depois o cristianismo apoiou-se muito desta fundamentação aristotélica, para encaixar ali aquela ideia, não só de Aristóteles, mas também um bocadinho de Plótino, que é um gajo que depois também é pós-socrático. E apoiou-se ali um bocadinho nestes dois, para conseguir encaixar ali as suas versões dogmáticas do que é que efetivamente era o pai arquiteto, o uno, e serviu muito bem para fundamentar. E, aliás, o próprio Bertrand Russell fez a observação que quase todo o avanço intelectual sério, não é? Teve de começar com um ataque a alguma ou a qualquer tipo de doutrina aristotélica, não é? Já para não falar da própria ética, que ele achava tão anacrónica, semelhantemente anacrónica, como, por exemplo, sei lá, a astronomia de Ptolomeu, não é? Tela ideia geocêntrica. Era este nível de anacronismo e este nível de empecilho para a própria ciência e para uma espécie de pensamento mais moderno, pelo menos na altura. Então, o Bertrand Russell conseguiu diagnosticar dessa forma. Portanto, mas isto precisamente para esclarecer que filosofia é somente uma palavra e é nesta verdadeira natureza etimológica da cena, é amor pela sabedoria, ponto, é isto. E por isso é que, às vezes, nós temos que fazer estas reflexões até etimológicas da própria natureza da palavra para ir buscar bem o que é que isto quer dizer. Como eu tinha até dito no episódio anterior, opa, aqui estou, às vezes quando um gajo quer mesmo refletir sobre o assunto em questão, a primeira coisa onde ele deve principiar é precisamente na linguagem. Hoje em dia é que um gajo usa uma linguagem como um instrumento de trabalho e de vida pessoal, serve para comunicar e banaliza muito o que é que efetivamente a linguagem é. A linguagem também é ela própria comum, é um meio e um fim, também merece ser analisada como conhecimento e informação, não só no meio de transmissão, também no seu fim verdadeiro e etimológico, por assim dizer. Portanto, recomendo, se alguma vez quiseres pensar em alguma cena, comece na palavra. Mas, ou seja, isto leva-nos então para o próximo raciocínio, que é perceber então, naturalmente, quem é que fez esta palavra, ou quem é que juntou este filosófico, quem é que determinou este termo. Isto leva-nos para o primeiro filósofo que nós vamos falar hoje, que é o Pitágoras. O grande Pitágoras, que tu claramente sabes quem é, porque eu ao dizer isto tu vais logo pensar, ei, o teorema de Pitágoras, muitos de vocês estão, ah, que coisa horrível, outros estão, ah pá, simples, básico, tipo, foi muito fácil, na verdade, tipo, pode suscitar qualquer tipo de animosidade, sejam elas mais positivas ou negativas, mas de certeza, porque isto é lecionado pedagogicamente, isto é ensinado, julgo eu, no sétimo ou no oitavo ano, já não tenho a certeza, mas da forma como as coisas estão, provavelmente isto já vai começar a ser matéria de décimo ou décimo primeiro, isto, o pessoal vai chegar ao nono ano sem saber escrever e contar, da forma como até o próprio governo quer fazer aprovações quase sistémicas, agora já ninguém reprova, já está um bocado complicado. Pronto, isto foi só aquela fartazinha que eu também não gosto muito destas coisas e a verdade é que o nível está a descer um bocadinho, pelo menos o nível da curiosidade, que é o que me interessa, agora se passam ou não passam, se tiram boas notas, a mim nunca me interessou, mas a verdade é que foi Pitágoras e Pitágoras, lá está, esta animosidade que eventualmente pode ser criada ou consequente de eu só citar o nome desta grande personalidade filosófica, se calhar até é atribuída ao gajo errado, não é? Porque isto é, o Pitágoras, não podemos falar Pitágoras sem falar-se dos pitagóricos, porque isto era uma espécie de uma comuna, estão a perceber a cena? Ou seja, o Pitágoras era uma espécie de um chefe de um culto, pelo menos é assim que eu gosto de imaginá-lo. Obviamente que agora dizer, ah, chefe do culto, ou pelo menos o que é que tu associas ao culto, não é? É esta ideia de que Charles Mason e estes gajos todos, não é? Tipo, sempre estes, ou o Osho, aquele indiano que também fazia orgias tântricas e espirituais, ou seja, temos uma associação contemporânea um bocado pejorativa relativamente a isto, não é? Cultos e seitas. Mas a verdade é que os pitagóricos assemelhavam-se muito neste aspecto, eles tinham até uma política interna bastante rígida, tinham uma disciplina, também tinham que obter determinadas assertividades e depois, mas todos tinham um grande amor, que era o amor aos números. Eles achavam, mesmo como o próprio Pitágoras cita, que o abcedário de Deus eram os números. Então eles andavam ali, bebiam no bosque, a fazer as suas interpretações, a tentarem ver mais, a ir buscar com números, a tentar pensar em fórmulas matemáticas, ou tentar formular, tipo, alguma realidade com essa simbologia numérica, ou seja, e eles achavam mesmo que o número é que governava toda a ordem e as ideias das coisas. Portanto, tinha esta particularidade bastante incessante, ou seja, os números eram para os pitagóricos, os átomos eram para o demócrito e para o seu mestre, o Laucélio, o atomismo. Toda a gente estava à procura de alguma coisa que principiasse e que estivesse no cerno, no epicentro de tudo o que era o mundo sensível, o mundo real, a realidade, ou seja, enquanto cuns vão para o maonismo, não é, como o Talos, que vai buscar a água, o Anaximenes que vai buscar o ar, o Demócrito era os átomos que o cheatava completamente, não é, e o Pitágoras, os pitagóricos eram os números. Mas a verdade é que, tipo, nós, se nós tentarmos eventualmente fazer algum tipo de registro biográfico do que é que é este Pitágoras, ou como é que foi a vida dele, pá, é muito complicado. E ele era, tipo, encarado, pelo menos na altura, como um deus. E isto acaba por ser um bocado recorrente, não é, sempre nós vamos, principalmente quando tentamos pesquisar, assim, qualquer tipo de aspectos pessoais, seja em leituras, seja em artigos académicos, ou o que seja, nós vemos que praticamente os expressocráticos eram entendidos como semideuses, ou pelo menos algum tipo de relação com alguma entidade divina. Porque a verdade é que os seus avanços intelectuais eram tão descabidos para a altura, no sentido em que era tão fora da caixa, não é, que era muito fácil fazer essa atribuição quase imediata, não é, se antes deles as pessoas já explicavam a natureza das coisas e a realidade observava como algum tipo de produto ou alguma consequência divina, era evidente que também iriam acabar por fazer essas ações repentistas destes intérpretes intelectuais da natureza, não é, mas a verdade é que o próprio Walter Burkett, que é um autor em 1972, que até se dedicou bastante a Aristóteles e Platão, os antigos gregos, ele diz mesmo não há um único detalhe, e estou a citar, não há um único detalhe na vida de Pitágoras que seja em controverso, mas é possível, a partir de uma seleção mais ou menos crítica dos dados, construir um relato plausível. Ou seja, muito do que sabemos foi escrito pelos seus seguidores que, opá, lá está, eles desenhavam quase uma espécie de um papel messiânico, mas com alguma legitimidade, porque ele próprio considerava-se o messias, não é, lá está, é como eu vos digo, ele era um líder de um culto, não é, pá, ele próprio era o primeiro realmente a dizer, pá, sim, é capaz, que se calhar ainda dava propriamente o asa a algum tipo de possibilidade, se calhar afirmava-o com convicção. Mas lá está, ele foi contemporâneo dos filósofos que nós falámos no episódio anterior, no Aximandro, no Aximenes, não é, que viviam em Mileto, mas ele estava do outro lado do mar Sámos, que é lá um mar nas ilhas, Sámos até acho que é uma ilha grega atualmente, e foi aí que o Pitágoras nasceu, então ele estava do outro lado, então seguramente que foi influenciado minimamente com estes avanços, por ter sido precisamente contemporâneo. Mas eu, antes de iniciar sobre o que é que é a obra dele, a propriedade dele, pá, gostava de dizer que é verdadeiramente fascinante as alegadas viagens que o Pitágoras teve nas suas, em busca, não é, da sua aquisição de conhecimento, que é quase uma espécie alegórica, em busca do Santo Graal, que é a verdadeira conhecimento, faz-nos lembrar o, 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 ai como é que se chamava, era aquele gajo, Gilganés, exato, que era um herói antigo, que também inspirou, era um herói antigo que também era só criar o conhecimento de radeiro, então fez não sei quantas peregrinações por aqui, mas isto era, pronto, isto era, 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 era paleio religioso, isto do Gilganés, isto aqui do Pitágoras acaba por ganhar essa conotação, apesar de ter sido um homem de carne e osso, como eu e tu, e não ser uma figura mitológica, ou o que seja, não é? Então, tipo, mas vejam só, ou acredita-se tradicionalmente que o Pitágoras recebeu a maior parte da sua educação juntamente com os egípcios, estão a entender? Então foi, primeiramente, as pessoas dizem, pá, foi no Egito, foi lá no Egito, conheceu os tempos e aprendeu com os sacerdotes e tal, ou mesmo um escritor da época que chegou a relatar que Pitágoras aprendeu a falar egípcio do próprio faraó Amósis II, isto também foi um faraó com bastante preponderância na altura, ou seja, uns dizem isto, que foi com os egípcios e tal, e que ele estudou juntamente com os sacerdotes em Tebas, que era a antiga capital, do antigo Egito e tal, no Império Novo, julgo eu, e ele era o único estrangeiro a receber esse tal privilégio, não é? Isto tudo devidamente mitificado nesse aspecto, se calhar até é verdade, sei lá, mas não estava lá para ver, não é? Naturalmente. Mas outros escritores antigos chegaram a dizer que ele tinha aprendido com os magos da Pérsia, e chegou mesmo a aprender com o Zaratustra, não é? Que o Zaratustra, como alguns vocês sabem, outros podem não saber, e é totalmente legítimo, isto é o fundador da primeira religião monoteísta ética, ou seja, o Zaratustra, o Zaratustra, o Zaratruísmo, foi a primeira religião monoteísta, que depois, posteriormente, também é reconhecido por ter alguns quantos milagres, que tentaram matá-lo não sei quantas vezes em bebê, até o mandaram aos lobos, só que os lobos amamentaram, que depois, consequentemente, inspirou a ideia da mitologia romana e tal, mas o Zaratustra depois é recuperado, pelo menos mitologicamente, pelo filósofo Friedrich Nietzsche, que ele escreve o livro assim, falou o Zaratustra, por isso, às vezes, pode haver algum tipo de confusão, mas isto refere-se necessariamente à primeira religião monoteísta. Ou seja, uns disseram que foi com os egípcios e outros disseram que foram com os persas, e depois os finícios disseram que, ah, fomos nós que ensinámos aritmética ou Pitágoras, porque já que ele era um deus dos números, claro, tem que vir alguém vindicar essa reputação. Depois dizem que foram os caldeus que ensinaram astronomia, os caldeus eram uma espécie de uma nação semita, desculpem, semita, que era assimilada, que foi, aliás, que foi assimilada pelos Babilónios, na altura. Isto são pormenores, também não interessa muito esta cena. Isto é só para dar um complemento biográfico a estas histórias todas que se contam. E depois, já no terceiro século, dizia-se, no terceiro século antes de Cristo, naturalmente, dizia-se que o Pitágoras já tinha estudado com os judeus. E depois ainda dizem que foi, afinal, foi com os hindus na Índia, e com os celtos, e com os ibéricos, mas estou a ver, basicamente toda a gente tentou vindicar um pouco a reputação de ter ensinado alguma coisa ao Pitágoras. Ele foi este tipo de gajo. Foi este gajo que realmente foi, à sua maneira também, seguramente revolucionário naquilo que era a propriedade intelectual e tinha esta ideia endeusada de quem ele realmente representava. Como ele, eu só me recordo, ou pelo menos só consigo aludir, a outra personalidade que teve esta forma, ou pelo menos estas rivalidades quase todas entre país e nações, onde é que ele esteve, com quem é que ele aprendeu. Outro gajo a que eu posso fazer referência é, seguramente, o Homero. O Homero que escreveu Odisseia, Elida, pronto, esse grande poeta, que também ninguém sabe onde é que ele nasceu, porque toda a gente diz que ele nasceu lá. Isto é uma curiosidade, se vocês quiserem saber mais, vocês vão achar bastante graça a isso, que toda a gente diz Ah, não, o Homero nasceu aqui, o Homero nasceu aqui. Foi aqui, foi aqui. Isto era o mesmo que nós, hoje em dia, estarmos a dizer, não, 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 o Cristiano Ronaldo foi aqui. Não hoje em dia, mas daqui a uns anos, as pessoas estarem a começar a vindicar, não, 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 foi na Madeira, foi aqui. Porquê? Porque a documentação já não se sabe bem, já passou a ser mito, estamos a falar mesmo de um grande intervalo de tempo, não é? Estamos a falar antes de Cristo, portanto, imagina, é natural que já, daqui a, quando nós tivermos esse tempo para a frente, não sei, provavelmente pode já nem haver essa informação. Ou não. Agora com a internet, se calhar as coisas ficam debidamente armazenadas, mas nunca se sabe. Não há nada tão imprevisível como o futuro, nem nada tão imprevisível como o passado, já dizia o outro. Mas lá está. Havia toda esta rivalidade, não é? E foi a partir dos 40 anos em que ele assentou, por assim dizer, não é? Diferente de Cristo, que assentou aos 33, ou que inicia a sua vida pública aos 33, o Pitágoras fundou uma espécie de uma comuna, não é? Aquilo que nós tínhamos falado inicialmente, que é uma espécie, uma escola pitagórica, por assim dizer, mas isto era de meio nos mundos. E toda a obra, isto, ele fundou isto em Crotona, no sul de Itália, e toda a obra dele, pelo menos a obra que se conhece, vem a partir daqui. Não só por ele, mas também por relatos dos próprios seguidores, dos seus discípulos, por assim dizer, tudo vem a partir daqui. E isto era mais ou menos 300 seguidores que ele tinha, não é? Que ficaram conhecidos como os pitagorianos. Eu estava-lhe a chamar Pitagóricos porque sempre os, sempre associei assim, mas agora estou aqui a ver esta informação, e a informação que compilei, não é? Para a preparação do episódio e diz pitagorianos. Portanto, vai dar ao mesmo. Desde que entendas ou pelo menos que percebas a cena, mesmo que alguém te corrija, não é Pitagóricos, é pitagorianos, tu aceitas a correção, ah, tens razão, ou pá, não sei, e depois eventualmente até confirmas, mas isso é um pormenor, tentar insistir este tipo de pormenores e na rectificação destes pormenores, isso é que é pertenciosismo. Estamos aqui para falar sobre as merdas, nos enganamos às vezes e tal, corris-me e um gajo tem humildade, se calhar está certo, se calhar não. A internet um gajo confirma. E eu estou a fazer isto a rectificar-me a mim próprio. E ao mesmo tempo a ser condescendente para comigo próprio e a desculpar o meu erro. Aquelas coisas. Mas pronto, o Pitágoras não estava a fazer isto por notoriedade, isso é certo. Nem por fama, nem por reputação. Isto era claramente, sim, por amor ao conhecimento. Era isto que o motivava, até porque o próprio estilo de vida dele não era tão necessariamente de opulência e de luxo, e nós já sabemos que os filósofos também pré-socráticos, principalmente o Heráclito e o próprio Pitágoras, ficaram muito conhecidos por isso, por repudiarem um pouco todo esse excesso material e toda essa opulência, essa luxura excessiva e esse apego todo aos materialismos, essa ideia do ter, eles estavam mais preocupados com o ser, não necessariamente com o ter. Então, não era seguramente por notoriedade que ele fazia esta procura incessante de conhecimento e de cultivo à curiosidade. A matemática, lá está, também é importante referir isto, não é? A matemática na altura era completamente diferente àquela que nós associamos hoje. Hoje nós entendemos a matemática inicialmente, nas fases iniciais das nossas vidas, não é? Como uma disciplina, como algo que tem que ser lecionado, como algo que irá determinar uma eventual aprovação ou uma reprovação. Tem peso, não é? Se nós formos forçados a adquirir aquele conhecimento, mesmo que eventualmente não tenhamos qualquer tipo de paixão ou amor por sabedoria, não é? Mesmo que nós eventualmente só nos queiramos expressar de uma forma lúdica e recreativa, a nossa relação com a matemática, pelo menos uma fase inicial, é só esta. É de avaliação, teste, confirmação de assimilação de conhecimento. Então acaba por ser uma relação muito infrutífera, a maior parte das vezes. Por isso é que muita gente até acaba por escolher os próprios cursos e seguimentos académicos, por assim dizer, e provavelmente principiaram numa forma de evitar as matemáticas, não é? Mais concretamente nesse aspecto. Eu até falo por mim porque eu próprio fiz isso. Eu tive uma má professora no terceiro e no quarto ano de matemática e eu acho que isso terá uma atisão porque eu julguei mesmo que era má a matemática e este é o tal problema das associações egoicas que uma pessoa faz na construção do seu caráter, não é? E depois pensa, ah, eu sou má a matemática, portanto eu devo ser bom noutras disciplinas, tenho que explorar outras disciplinas e negligenciar por completo matemática. Isto, este mito, ou pelo menos esta superstição, ou este preconceito psicológico, ideológico, intelectual, ainda me durou algum tempo. Tanto que eu escolhi humanidades em vez de ter escolhido algo mais associado à química ou associado à física, disciplinas que hoje me interessam tremendamente. Não é que eu seja muito bom a matemática, mas gosto, agora gosto. Mas na altura odiava porque achava que era mau e que não tinha jeito para aquilo. Isto é a corrupção que muitas das vezes, a forma como são lecionadas as coisas determinam a jornada de uma pessoa, não é? Portanto, a matemática para nós ainda pode ter mais ou menos este tipo de relação, de disciplina que tem que aprender. Mas na altura, desta altura de Pitágoras era completamente diferente. A forma como se fazia a reflexão dos números era totalmente diferente. Nós já estamos tão abstraídos quando pensamos em números, já é um, dois, três, quatro, tipo, uma pessoa já é completamente indiferente. Já tratamos a linguagem matemática como outro tipo de linguagem, não é? Já estamos abstraídos da verdadeira essência do número quatro, a representação simbólica de quatro coisas, não é? Tipo, nós já não pensamos nesta ideia da essência dos números, a essência do um, a essência do dois, mesmo na própria oposição binária dos uns e zeros. Nós já não vamos buscar aquela associação do tudo e do nada, do dia e da noite, que o Leibniz tinha pensado, que ele até é o próprio fundador do pensamento binário. Então, já vamos ver, uns e zeros. Uns e zeros, linguagem para comunicar, programação e tal, ser mais associada às máquinas, linguagem mais direta com as máquinas, depois abstrações em código. Já temos muitos graus de abstração, não é? Basta pensar que se eu quiser ligar a luz, carrego no interruptor, não preciso saber as coisas. Agora, se calhar, nem isso. Digo, Alexa, liga as luzes. E as luzes ligam, ou seja, este é o nível de abstração que nós já temos. Portanto, é natural que, por exemplo, quando eles desenhavam o triângulo, aliás, um triângulo retângulo, e determinavam o teorema de Pitágoras, não é? Essa ideia de que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos cotetes ao quadrado e tal. Opa, isto para eles era verdadeiramente incrível. Isto era quase o género. Estamos a descobrir partes que respondem, ou pelo menos que reagem, com o Universo. Isto é um bocadinho de como o Universo se passa. E eles desenhavam mesmo o triângulo no chão e faziam esses cálculos todos juntos, na sua comuna e tal. Ou seja, era isto verdadeiramente, não é? Era uma maneira de percepcionar o mundo e compreender essa essência de um triângulo no Universo. Isto era, lá está, era evidente que isto parecia magia. Então, naturalmente, com o Pitágoras, pá, parecia um semideus. Parecia um semideus. E isto até nos leva quase, tipo, agora que estou a falar sobre isto, e é por isso que este exercício é fixe, de estar a exteriorizar este conhecimento. Imaginem, tipo, algo que chegava para fazer com que um gajo fosse considerado Deus, hoje em dia é lecionado no sétimo ou no oitavo ano. Isto é mesmo, tipo, testemunho à evolução e ao progresso humano. Isto é hilariante nesse aspecto. Vejam só os avanços que nós estamos a dar, não é? E isto tudo indica que, eventualmente, será progressivo nesse aspecto, não é? E eu, hoje em dia, sei muito mais que um da Vinci. Isto é evidente. O da Vinci ainda estava a pensar em aviões. Eu já os vi. Portanto, logo por aí, estamos aqui num pé de desigualdade muito grande. Só sem bênção. Modeste à parte, não é? Ou seja, aquilo que fazia de um homem messias, na altura, lá está, dá-se no sétimo ano. Portanto, opá, esta ideia de que os números eram governantes das formas e das ideias, era basicamente o alicerce intelectual de toda a teoria pitagórica. e ele associava sempre que a relação dos números se verificava nas três disciplinas prediletas para ele, não é? Que era a astronomia, a matemática, evidentemente, e a música. Aliás, isto da música até merece uma ressalva, porque uma ressalva bastante preponderante nesse aspecto, porque nós, depois, eventualmente, veio a ter repercussões num futuro, é que ele chegou a atribuir uma teoria da altura que foi bastante avançada, digamos, elegante. Eu gosto-lhe de adjetivar desta forma, elegante, são coisas elegantes, que é a harmonia das esferas. A harmonia das esferas, que era uma teoria que, basicamente, sustentava que os planetas e as estrelas moviam-se de acordo com equações matemáticas que correspondiam a notas musicais. Ou seja, e que, por corresponderem a notas musicais, produziam uma espécie de sinfonia inaudível. E a forma como ele desenvolveu esta teoria, ou pelo menos, tipo, o que se conta, o caso prático que ele observou, o que o inspirou a teorizar isto, eram dois gajos que estavam com dois martelos a bater em metal, ou bater em chapas, ou coisas assim deste género, vamos supor. Posso estar a dizer mal, mas eventualmente confirma tu. Mas é qualquer coisa como isto. E um tinha um martelo mais pequeno e o outro tinha um martelo mais alto. Então faziam exatamente o mesmo som, mas um tinha uma reverberação maior e tal. Ou seja, o martelo maior acabava por se impor ao martelo mais pequeno. Então ele fez esta associação de que os planetas, ou aquilo que sustentavam, eram estas equações matemáticas que tinham uma correspondência imediata com a escala musical, aquele dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isto é bastante interessante e bastante elegante, não é? Porque em 1864, o músico John Newlands organizou, que era músico, mas teve um contributo para a química, ele organizou os elementos químicos de uma tabela, da tabela periódica, obedecendo a uma sequência de ordem crescente das suas massas atómicas, o que lembrava a tal escala onde a oitava nota lembra a primeira. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, dó. Estão a entender? Era esta ideia, que também foi chamada como teoria das oitavas. Que é esta ideia de chegar à oitava e depois fazer a repetição. Então, estão a ver, tipo, é interessantíssimo como estes primeiros pensamentos, esses pensamentos tão primordiais, com base numa intuição tão avançada, depois tiveram repercussões, ou pelo menos foram espalhadas num futuro tão longínquo. É importante, ou seja, é esta a conotação tão categórica do que é verdadeiramente esta vertente intuitiva no que toca à curiosidade, não é? Às vezes estamos ali a roçar, a roçar, a roçar, numa espécie de uma ideia, pá, isto pode enlouquecer, mas também pode ser um grande marco, um grande desenvolvimento para todos, não só para uma pessoa, não só para um indivíduo, naturalmente. Mas lá está, sinteticamente, para o Pitágoras e para os pitagorianos, a matemática era o alfabeto com que Deus tinha escrito o universo. E este era, basicamente, o grande contributo que eles tinham. Depois, também é importante de realçar, até pensou bastante, não é? Lá está, amor pela sabedoria, não se limitou unicamente, não se limitou à matemática e aos números. Ele próprio também tinha algumas ideias mais esotéricas, não é? Uma das principais doutrinas do Pitágoras, até, era o facto de ele acreditar na mente em psicose. Mente em psicose é a teoria da reencarnação. Era esta ideia de que todas as almas são imortais e que, após a morte, uma alma é transferida para um novo corpo. É esta tal ideia que, seguramente, já está esformularizado, que até acaba por representar os hinduístas, tipo, muito bem, não é? Que os hinduístas também acreditam nisto, na reencarnação. Aliás, o próprio Buda. O Buda. Vamos falar, até vou falar mais do Buda, que eu tenho mais legitimidade, porque eu já sei um bocado melhor sobre... Sei, sei, não sei... Sei, um pouco mais, sendo muito pouco ainda, estão a perceber, de Budismo do que propriamente Hinduísmo e, claramente, o Siddhartha acreditava nesta ideia do ciclo da vida, da ideia da reencarnação e do objetivo do atingir-se o nirvana quando se consegue impedir essa reencarnação e essa tal acalmia toda, muito semelhante ao que o Pitágoras acreditava, na verdade. Aliás, eles eram vegetarianos, precisamente, por acreditarem nesta teoria, porque não sabiam-se... E o objetivo da vida deles era terminar este ciclo de reencarnação e depois, eventualmente, ficar a viver ou na Sol ou na Lua. Pronto, aqui difere um bocadinho, relativamente àquilo que lhes acontece, naturalmente, mas eles eram vegetarianos, precisamente, porque não comiam carne, porque podia ser um amigo deles que morreu. Estão a perceber a cena. E lá está, após Pitagoreanos, o estudo da matemática e da música podia, além de estar... Poder estar relacionada com o culto de Apolo, eles acreditavam mesmo que a música era uma purificação da alma, da mesma maneira que a medicina não era uma purificação para o corpo. E, pronto, enfatizavam também as atividades físicas. Era tudo uma comunidade, não é? Uma comunidade que tinha estas regrinhas todas, faziam reflexão ao início do dia, faziam reflexão no final, acreditavam em reencarnação, os números era a cena deles, era o fetiche deles, por assim dizer, o fetiche filosófico, vamos chamar-lhe assim para ficar mais agradável. Era um pouco esta ideia, não é? A verdade é que eles foram bastante preponderantes, até pelo simples facto que eles inspiraram muito a teoria das formas de Platão. E claramente inspiraram tantos outros, até chega ao século XIX, a propriedade intelectual deles conseguiu realmente inspirar dessa forma. Mas, e mais que tudo, e até falando de uma espécie, mais sobre uma espécie de contemporaneidade intelectual, eles foram os primeiros a determinar que concluir algo através da razão era significativamente superior a induzir pelos sentidos. Isto também à semelhança de Heráclito, por assim dizer, mas enquanto que Heráclito dizia, inspirado nesta perceção do mundo sensível, dizia que tudo era um fluxo de constante mudança, e esta ideia da dedução racional em detrimento à apreciação sensorial, foi também tremendamente aprofundado pela próxima filósofa. que nós vamos dar, ou vamos falar, dar não damos, mas falamos seguramente, falamos sobre Parmenides, que já tínhamos referido, ou pelo menos ligeiramente tocado em alguns assuntos que caracterizavam a propriedade intelectual do Parmenides no episódio anterior. Ora bem, o Parmenides é uma espécie de nuvem negra no horizonte, é um gajo que realmente ameaça destruir todas as ideias que estão para trás dele, e é sempre importante e nós verificamos sempre estas entidades altamente disruptivas que vêm criar estas cisões e estas rupturas naquilo que já achamos que sabemos. Isto acontece sempre na ciência, naturalmente, porque a ciência tem uma própria linguagem que tem que ser provada, tem que ter essa possibilidade de falsibilidade, não sei qual é o próprio, não estou a lembrar agora do princípio, mas tem todo esse empirismo associado e é muito fácil realmente fazer estas refutações e como se costuma dizer, até proverbialmente, a ciência é um cemitério de ideias, por assim dizer. E na filosofia também, de vez em quando, aparecem estes gajos, que são altamente disruptivos, estas nuvem negras, tipo, que ameaçam destruir tudo aquilo que foi construído, naturalmente, que as pessoas até mais influentes na filosofia foram o Immanuel Kant, o Heidegger, se calhar, o Hegel, Wittgenstein, também foi bastante importante, mas aparecem sempre estas pessoas, assim, que ameaçam mesmo, pá, não estão satisfeitas, não estão satisfeitas com o que foi desenvolvido. E o poema dele, é um poema, no poema dele, aliás, é tão interessante que já se fala um bocado sobre esta ideia, esta ideia de que o Parmenes te falou, não é? Teve uma conversa com a deusa da verdade, e essa deusa da verdade diz-lhe, eu vou-te dar a ti a verdadeira resposta, todos os outros estão errados, ou seja, ele também teve, inevitavelmente, esta apreciação divina, não é? E, vejam só, foi a deusa da verdade que lhe disse, ah, não, tu é que tens a resposta verdadeira. Então, a superioridade é algo absolutamente inegável, não é? Quando é um deus que te diz as coisas, eu nunca tive nenhum deus a falar comigo e a dizer-me as cenas, mas tem o Google, que é parecido, não é? Às vezes, tipo, e se eu perguntar ao Google quem sou eu, talvez o Google já consegue dizer, então eu já sou alguma coisa, já sou reconhecido pelo meu deus, não é? Pela nossa tecnologia que nos irá assenhorar mais tarde ou mais cedo. Mas, mas imaginem o que é, não é? Tipo, ser um deus a dizer, então pá, eu vou-te dar a resposta, toma lá, pega lá, isto é o sonho de qualquer um, não é? A quantidade de analogias e exercícios, não é? Aquela ideia, dou-te três desejos ou dou-te um desejo, o que é que tu queres? Se calhar, pá, a possibilidade de saber tudo sobre tudo iria rondar ali, se calhar, a rivalizar mais ou menos com aquela ideia, não é? Se fosse um homem de ter pá aí 100 mulheres para ti iria estar ali, tipo, na balança, pá, saber tudo sobre tudo, ter aqui, morrer em constantes e múltiplos orgasmos com diferentes mulheres, ah, está ali, a pesar mais ou menos, não é? Pronto, para as mulheres que estão a ouvir isto, a analogia não é propriamente semelhante, não é? Porque também não nos interessaria estar com muitos homens ao mesmo tempo, isso só iria ser desgastante, mas pensem em alguma coisa, eu também não sou mulher, portanto, não posso entrar no vosso imaginário e tentar fazer uma analogia semelhante ou pelo menos com um peso igual, mas é isto, estão a ver, é tipo, naturalmente toda a gente gostaria de saber, ah, e o que é isto, não é? O que é esta existência, este universo, o que é o Big Bang, sabe com certeza, não é? E aqui no Parmes, neste caso, realmente, aparentemente, deram-lhe essa resposta e a verdade, opa, que não podemos negar é que as suas contribuições foram verdadeiramente gigantes, não é? E foram tão grandes porque a melhor analogia, ou pelo menos aquela que eu estou a pensar neste momento, é, imagina que tu és o gajo que desenvolve este nó, que é aquele nó de coelho, não é? Que fazer aquelas duas orlinhas de coelho no nó para atar as sapatilhas ou os ténis, está a ver? Tipo, és tu o gajo que desenvolve essa ideia. O pessoal, que se não tivesse para trás, se não soubesse atar os cordões ou se tivesse uma maneira assim toda esquisita de atar que até comprometia, fazia-os cair, pá, isto era uma mudança radical ou transformadora. Toda a comunidade iria, é pá, este gajo é diferente, este gajo é o que este gajo desenvolveu e tal. Não, se calhar o exemplo é um bocado estúpido. Mas, tipo, ele foi esta revolução, não é? Ou pelo menos foi tão revolucionário ao aspecto de toda a comunidade ter ficado quase chocada com, é pá, não tinha pensado sobre isso. Foi basicamente esta reação coletiva que todos tiveram este uau, geral, não é? Tipo, quando o gajo apresenta as suas ideias. E como era, como ele, pá, ele, as matérias eram um bocado complexas aquilo que ele estava a assumir, principalmente para a altura, não é? que nós sabemos que a superstição era epidémica, ou pelo menos esta crença de que tudo era relacionado ou tudo era causado ou a causalidade das coisas devia-se a entidades divinas. Então, a forma de ele conseguir aligeirar um pouco a sua propriedade intelectual foi escrevendo um poema, que é um poema épico chamado Sobre a Natureza. E nós sabemos de, ainda estão conservados alguns relatos sobre isto, ou pelo menos algumas partes integrais até do poema. e isto é um poema didático escrito em hexâmetros, não sei se estou a dizer bem a palavra, mas a língua em que foi escrita deriva da expressão épica, é isto que eu quero dizer, no sentido em que utiliza uma espécie de um dialeto homérico, isto fazendo uma clara alusão ao estilo e ao estilo literário de Homero nas suas grandes epopeias clássicas. Ou seja, o Parme descrebeu da mesma forma, ou escreveu os poemas da mesma forma, da mesma forma, ou seja, uma espécie de alegoria. Tipo uma espécie de alegoria, provavelmente sabem o que é uma alegoria, mas semelhante, por exemplo, para ser digestível, para ser digestível para as massas, por assim dizer. Como, por exemplo, as Crónicas de Nárnia. As Crónicas de Nárnia são agradáveis, como uma história, não é? Tipo, o pessoal até virou filme e tal, um blockbuster. Isto era um livro, naturalmente, de Lewis, C.S. Lewis, acho eu. Mas depois virou um filme e toda a gente vai ver de várias faixas etárias e é um serão bem passado, seguramente, ou são umas duas horas bem passadas ali de entretenimento e aquilo, na verdade, é uma alegoria para a salvação de Jesus Cristo, não é? É uma simbologia crista completamente. Isto o próprio depois veio a admitir. Aliás, o J.R. Tolkien, quem escreveu o Senhor dos Anéis, chegou mesmo a dizer que era alegórico demais. Aquilo era imediato, por exemplo, o Aslam, o Leão, é uma simbologia de Jesus Cristo que está para vir, não sei o quê. é só uma ideia de salvação da humanidade. Até podem procurar sobre isto se eventualmente tiverem a devidar do que eu digo, mas isto é que é ser alegórico. E pronto, o poema, sobre a natureza de Parmings, acaba por ser bastante semelhante nessa ideia. Mas a verdade é que a ideia é bastante simples, mas mesmo no poema parece ser um bocado complexo, aquela frase simbólica do Parmings, aquela grande frase é O que é, é. E o que não é, não é. Tipo, isto é simples, na verdade. E Parmings, e que é? Foi a deusa da verdade que disse isso. Mas a verdade é que isto tem alguma complexidade. E nós vamos aprofundar um bocadinho que isto realmente vale a pena até pela própria oposição que o Parmings representou ao Heráclito. Porque o Heráclito dizia Ah, não podes banhar no mesmo rio duas vezes porque metes o pé uma vez e depois se metes o pé, teoricamente aquilo que ele está a dizer já são outras moléculas, já é outra parte do rio, já não sei o quê. E o Parmings vem e diz Não, nada verdadeiramente se altera. O que é, é. O que não é, não é. Tipo, é uno. Tudo é uno. E é intemporal. E contínuo. E o que existe, existe. O que não existe, não existe. Ponto. E o que existe não pode vir do que não existe. A ideia dela é assim um bocadinho. Mas vamos devagarinho para ver se fica tudo devidamente solidificado. Isto é mesmo simples. É mesmo simples. E até elegante. É elegante. Gosto de dizer que é elegante. Ou seja, a verdade, é as coisas não podem existir e não existir ao mesmo tempo. Até que isso é certo, não é? Não pode haver o tudo e o nada. Por isso é que até se fala muito dessas oposições constantes e tal. E o que é o nada? E o que é o nada? Sendo o nada, não é? Tipo, o contrário do nada tem que ser tudo. Portanto, o contrário de tudo tem que ser nada. É mais ou menos esta a associação que nós fazemos. Mas nós sabemos nós nem sabemos muito bem definir o que é tudo. Se bem que o tudo deve ser isto, não é? E o nada deve ser o oposto a isto. Pronto, isto aqui já estamos a desviar um bocadinho. Mas lá está. O que ele está retomando? As coisas não podem existir e não existir ao mesmo tempo. É isto. E o tudo não pode vir do nada. Portanto, o universo indica ou o que tudo indica é o universo é interno. E os filósofos não tinham pensado nisto. Pelo menos os filósofos pré-socráticos, todos aqueles que nós sentámos anteriormente, ficaram assim porquê? Caralho? Não tínhamos pensado nisto e tal? De existência e não existência e de tudo e de nada? Não tinham. Não tinham mesmo. E foi esta a tal ideia revolucionária que ele apresentou. Ou seja, apenas o ser, sendo o ser, a existência, a existência, toda aquela conotação de tudo, o ser, apenas o ser pode ser pensado, já que o não ser não é, ou pelo menos não pode. Por exemplo, não vale a pena estarmos a falar de unicórnios porque é barulho sem sentido, não podemos falar do que não existe, só podemos falar do que existe. Portanto, falar de unicórnios e tal é igual ao litro. É só tipo, estás aí a fazer barulhos com a boca, é só isto. E se eu não consigo ter uma ideia do que a coisa é, não posso pensá-la e o que não pode ser pensado não é ser. Estas são as conclusões. E desta conclusão maior, ou pelo menos desta premissa, não é, senhora, por assim dizer, ele deduz outras verdades e sendo essas duas verdades que eu vou referir aqui que são as mais importantes também, é que o ser é inteiro, o ser é todo inteiro e é imutável. Ou seja, o que é que quer dizer isto do ser é todo inteiro? Ou seja, podemos validar esta afirmação pelo seu oposto, que é o ser não tem partes ou pelo menos não é divisível em partes. Ou seja, algo nele, se o ser tivesse partes, algo nele seria separado, não fazendo parte do ser. Mas como isso seria não ser, consequentemente, o ser, sendo o uno indivisível, não pode ter partes. Isto é um pouco esta ideia de premissa A com premissa B, ou seja, o somatório das premissas vai ter que desaguar esta conclusão lógica. E esta é a tal ideia. Pensem no ser e no não ser como duas entidades que estão em constante oposição e que invalidam uma e outra. Por isso, é isto que o ser é todo inteiro, porque se o ser tivesse partes, teria que haver o não ser e se houvesse o não ser, não haveria o ser. Portanto, não pode. O ser tem que ser uno indivisível. Não pode ser divisível. Não pode ter partes. Esta é a conclusão a que ele chega. E depois é que é imutável. Ou seja, o ser não pode ter surgido do não ser ou tornar-se não ser. Ou seja, o tudo, sendo isto o tudo, não pode ter abençoado nada. Por isso é que o pessoal nem sabe explicar muito bem esta ideia antecedente ao Big Bang, não é? O que é que havia antes? Foda-se. Tipo, não havia nada e de repente está tudo, o que é? Este clique, não é? Esta atribuição ou a organização da arquitetura divina e tal, que nós atalhamos com estas consciências religiosas, mas a verdade é que isto é um conflito tremendo, que é o nada não pode gerar tudo, não é? E esta ideia do próprio Parmes, não é? O ser não se pode, o não ser não se pode tornar no ser. Já que o ser só pode ser idêntico a si mesmo e não pode ser e não ser ao mesmo tempo. portanto, acreditar que o ser foi gerado significa dizer que houve um tempo em que o ser era não ser, o que é contraditório. Estão a entender? E que o ser contraditório, o ser é eterno, sem começo e sem fim, eterno, ponto, é isto. Não teve um início e não vai ter um fim e está aqui toda a existência. Isto é o tudo, isto é o universo, isto é esta ideia. Estamos a falar a nível macrocósmico, estão a entender a cena, estamos a falar só do pequenino ponto azul que é o planeta Terra. É esta espécie de metafísica que está a ser refletida por estes gajos e bastante elegante. Eu sei que parece que está a ser repetitivo e pode estar a confundir conceitualmente mas tentem entender mesmo isolar ser e não ser como duas entidades A e B. Se for A não pode ser B, se for B não pode ser A. É um pouco isto que eu estou a comunicar. Repete-se um bocadinho porque eu estou a repetir as mesmas entidades, é só isto. Mas seria repetitivo na mesma se eu tivesse a dizer se o João faz ao Pedro e o Pedro faz ao João então é isto basicamente ser e não ser tudo e nada. E o mesmo se aplica dizer e ao pensar também não só podemos pensar no que é não podemos pensar no que não é não vale a pena e esta é tal ideia que a verdade muitas vezes é paradoxal ou seja num mundo sensível e quando eu digo sensível já o disse duas ou três vezes eu refiro mesmo ao mundo dos sentidos assistimos a um fluxo permanente de mudança e o Heráclito já tinha indicado como nós já vimos no episódio anterior pelo menos já falámos que por trás desta desordem aparente das coisas há um logos que tudo ordenava um logos um pensamento coletivo uma intelectualidade superior que ordenava estas coisinhas todas da constante mudança e muito semelhante o Pop Armin a verdade não precisa de estar em conformidade com os fenómenos sensoriais ou com a apreciação dos sentidos isto até inspira um pouco o exercício lógico do Descartes que começa a ter a dúvida exacerbada e questiona tudo porque ele diz será que há um demónio que me está a ludibriar e a dar-me esta realidade para eu apreciar e os meus sentidos estão-me a enganar e tenho que fazer esta razão exacerbada quase a razão em esteroides pronto o Parminas também dizia uma coisa bastante semelhante que é se calhar a verdade não está em concordância com os fenómenos observáveis ou seja não está nos sentidos não está no que eu sinto e a verdade ao contrário pelo contrário pode ser paradoxal ou seja contrária ou com a opinião ou os sentidos indicam enquanto os pitagóricos advogavam a existência de uma pluralidade também motivados pela razão mas uma espécie de pluralidade o Parminas afirmou categoricamente que tudo é uno e contínuo é esta a ideia do Parminas agora pensem ele viveu num mundo em que ele jogava ser altamente ilusório imaginem o que ele está vivendo num mundo em que nada muda em que nada se altera sei esta verdade mas ninguém achava o mesmo isto foi o contributo que ele teve absolutamente revolucionário como vocês verificaram seperem alguma dúvida relativamente àquilo que eu vou dizendo não hesitem mandem as vossas perguntas eu sei que isto pelo menos no momento inicial no momento em que eu estou a gravar estou a gravar isto em 2019 o meu público ainda é relativamente pequeno sei perfeitamente quem está a ouvir isto provavelmente as pessoas podem ouvir isto isto é a magia da internet que provavelmente eu já nem estou vivo e tu estás a ouvir isto eu já morrei há muito tempo e tu continuas a ouvir mas tipo quem é o meu contemporâneo quem vive comigo e quem coexiste comigo se eventualmente tiver alguma dúvida naquilo que eu estou a dizer ou quiser conversar sobre isto pá por favor digam eu estou desesperado por encontrar mais pessoas assim eu não digo necessariamente estou numa situação semelhante à do Parmenides de achar que tudo é ilusório e que não se consegue relacionar com ninguém ou com o Heráclito que virou o misantropo mas para lá caminho evidentemente se eu faço um podcast de tentar explicar a propriedade intelectual do mundo quando eu terminar isto com quem é que eu vou partilhar isto depois se não for com este podcast fica difícil e eu preciso dessa possibilidade presencial não estou a gabar é simplesmente para onde a curiosidade me está a levar ou se lá em determinados momentos principalmente naqueles mais de mais de engate e tal se eu começasse agora a citar a quantidade de vezes que a minha intelectualidade sabotou eventuais relacionamentos amorosos era outra abordagem temática para um podcast era tipo os fracassos os meus fracassos pronto seria qualquer coisa deste género portanto eu quero mesmo reforçar se gostas daquilo que eu estou a dizer se queres conversar sobre alguma destas cenas manda-me mensagem por qualquer um dos canais por qualquer rede social e principalmente neste momento em 2019 como estás a dizer és provavelmente único és tu e mais três é isto é este o pessoal que está a ouvir isto integralmente portanto pá manda o toque e nós sentamos e tomamos um cafezinho filosófico por assim dizer costumem fazer estas questões derradeiras de metafísica mesmo o que é o ser humano o que é a vida o que é não sei o que é ou seja e aí com esta conclusão relativamente à propriedade intelectual do Parmit seguimos para o próximo filósofo que vamos falar vamos falar hoje e será o último também já estamos com 47 minutos e eu também não quero alongar como no primeiro episódio e que ficaram 60 mas pronto tem sempre esta parte isto também não é para ouvir tudo logo deixa ficar deixa dar porque eu próprio se tivesse ouvido outra pessoa também acho que não ouvia 60 minutos tipo de uma pessoa que ainda nem tem muita credibilidade social tem alguma mas não tem muita portanto deixa estar a dar e eu espero que aquilo que eu esteja a dizer esteja a ser interessante mas lá está este último filósofo era um filósofo que considerava que o mundo era formado por quatro elementos simples eternos e imutáveis e esta ideia dos quatro elementos influenciou o pensamento ocidental de uma forma ou de outra ou de uma ou de outra está ali claramente alguma ideia da teoria dos quatro elementos suspeitava-se em qualquer uma delas ou uma ou outra até quase os meados do século XVIII ou seja foi uma uma cena absolutamente primordial a nível intelectual este filósofo chama-se Empédocles Empédocles vem da tal escola da pluralidade ou seja tem quase uma escola própria ou pelo menos uma parte própria e o Empédocles opá ele era eu gosto de imaginar ou seja eu tento dar sempre uma caracterização de como eu gosto de imaginar estas personalidades porque ajuda-me até a solidificar os seus conceitos e as suas teorias e a sua própria intelectualidade eu gosto de imaginar este gajo como uma espécie de um mágico mago tipo Merlin estás a ver tipo um bruxo com um roubo roxo e tipo um cinto dourado e aqui na descrição do seu vestuário eu nem estou propriamente muito errado até porque há relatos que diziam que ele se vestia desta forma com o próprio intuito de fazer com que as pessoas ficassem a olhar para ele e que o seguissem para ver o que é que ele ia fazer ou seja o vestuário dele era instrumentalizado desta forma e a verdade é que ele achava-se um Deus à semelhança dos outros dois que também tinham condições divinas este afirma mesmo até no próprio poema dele que era o famoso poema Purificações ele afirma mesmo e eu até vou citar parte do poema que ele é Deus ele veio de um Deus ele está aqui só para olhar para as pessoas e tal e até a própria forma como ele morre que é assim que até vamos concluir era achava-se verdadeiramente um Deus e a verdade é que a sua oratória era notoriamente brilhante e está abaixo do que documentada e o seu conhecimento profundo da natureza e reputação quase de poderes sobrenaturais que era essa reputação que ele tinha que curava a doença que fazia previsão de epidemias isto produziu naturalmente e consequentemente como se produziu aos outros este seguramente produziu ainda mais mitos e histórias em torno do seu nome e aqui até se torna minimamente pertinente eu citar então esta parte do poema dele Purificações em que ele diz assim e passa a citar Amigos que habitais homens e mulheres seguem-me aos milhares a fim de saber qual o caminho da riqueza uns necessitando oráculos outros feridos por atrozes dores pedem uma palavra salvadora para as suas múltiplas doenças ou seja isto era a introdução que ele tinha estão a imaginar isto então imagina um bocadinho por exemplo como naquele século XIX em que no antigo no faroeste na América do Norte quando um curandeiro entrava com um elixir ou com uma poção na sua carroça e fazia uma experimentação e dizia eu tenho aqui a salvação para a peste e não sei o que e fazia este tipo de escabeixe todo e toda a gente ficava a olhar para ele e a ver e alguns compravam mesmo eu gosto de imaginar o hipólicos de uma forma bastante semelhante pelo menos nesta cena dele entrar na cidade e começar logo com este jeito introdutório olha eu sou gay toda a gente todos os sítios onde eu vou eles pedem-me coisas e tal portanto aproveitem agora que eu estou aqui era qualquer coisa deste género e não estou a ser condescendente com a intelectualidade dele e aquilo que ele desenvolveu porque ele também lá está influenciou o pensamento ocidental por mais de dois mil anos portanto ele claramente percebia bastante do que dizia ou pelo menos comparativamente à contemporaneidade naturalmente porque comparado com nós o Impédiclos não sabe nada mas lá está e ele na verdade concordava com o Pármides mas tentava chegar a uma espécie de um compromisso para a realidade dos sentidos a tal realidade dos sentidos que o Pármides não só conflituava como o afirmava categoricamente que nada se altera nada verdadeiramente muda e ele tentava chegar a um meio um consenso assim um pouco entre o Heráclito e o Pármides nesta ideia de mudança e uno e depois também difere um pouco dos primeiros filósofos que nós também falámos no episódio anterior do Thales e do Aneximandro porque enquanto que esses filósofos tentavam compreender a natureza elegendo apenas um elemento primordial a tal ideia do monismo e ele dizia que o universo só podia ser explicado através de uma união de vários elementos que eram esses tais quatro elementos da teoria dele que é o fogo a água o ar e a terra e tu agora são os elementos dos pokémons tirando se calhar falta para aí o trovão e tal falta aqui alguns naturalmente mas lá está estão a ver até como a nossa cultura de entretenimento nós fazemos sempre estas referências os elementos a força dos elementos até o Naruto o Katon de fogo o Suikon de água essas coisas todas terra e tal ainda está bastante presente nessas ideias ou seja nesta teoria estes elementos seriam misturados de acordo com dois princípios ou seja nesta teoria dos quatro elementos agora temos os quatro mas depois quem é que está aqui a mexer na sopa na sopa destes quatro elementos quem é que os mistura quem é que os relaciona quem é que para produzir natureza para fazer estes fenómenos observáveis as montanhas o fogo a sair daqui não sei o que não sei o que mais ou seja para ele os elementos seriam misturados de acordo com dois princípios universais o amor que era filia ou filis não sei bem como é que se dizem no grego antigo mas nós já vimos que filosofia doendo amor à sabedoria amor deve ser filia ou fila e que leva à harmonização ou seja o amor bom simboliza bom harmonização e o ódio necus que simboliza a separação que está associada a esta fragmentação esta separação portanto amor e ódio são os responsáveis por esta espécie de mistura e mistura dos elementos ou seja o amor seria responsável pela força da atração enquanto que o ódio seria responsável pela força de repulsão e estas duas forças cíclicas antagónicas e cósmicas são geradas por estes dois princípios nomeadamente o amor e o ódio teoria bonita não é bonito bonito é elegante e não está muito longe do que eu acho que seja eventualmente a verdade nesta ideia do amor e do ódio se bem que é preciso relacionar se eventualmente estes dois são oposição ou se isto é um se o ódio é amor só que transferido de outra forma mas isto são outros diálogos até mais já são divulgações filosóficas por assim dizer mas pronto está aqui a teoria dele a teoria dele não só diferencia-se dos primeiros filósofos que procuravam apenas um elemento primordial como se tenta consensualizar estas ideias do Heráclito e do Pármides e também temos um bocadinho de Demócrito nesta ideia de o que mistura as coisas e tal esta ideia de ação-reação da forma como as coisas se encaixam ou seja o Empédocles de certa forma é um gajo que recicla as ideias ele é uma espécie de conglomerado de ideias foi buscar Pármides Heráclito Demócrito os Pitagoreanos foi buscar um pouco de tudo e fez aqui a ideia dele a teoria dele e até mais interessante a forma como ele faz os inícios das coisas e justifica como é que tudo começou e até faz tipo esta ideia de principiar até a própria teoria dele onde ele diz que houve um tempo em que os elementos puros e os dois poderes coexistiam numa condição de repouso e imobilidade na forma de uma esfera e esta chamada teoria da esfera de Empédoclo e os elementos existiam juntos na sua pureza sem misturas ou separações ou seja não se tinha uma via primiscuidade entre estes quatro elementos e o poder da união do amor predominava na esfera enquanto que o poder separador estava tipo no raio não é no raio estava nas bordas da esfera agora está-me a faltar o termo técnico para caracterizar isto mas pronto estava assim nas bordas e só que a revolta ganhou mais balanço e a ligação que mantinha as substâncias elementais puras juntas na esfera foi dissolvida por este balanço que as forças do ódio ou da revolta do NECA ganharam então os elementos transformaram-se transformaram no mundo os fenómenos que nós assistimos hoje as tempestades os desabares glaciais já estou aqui tentar enumerar assim à sorte mas é isto basicamente ou seja a esfera é uma uma espécie de uma personificação ou uma alegoria por assim dizer só para reforçar o termo de existência pura a personificação de Deus a esfera é a substituição de Deus sempre que nós avançamos com alguma teoria temos que substituir sempre estes elementos e Deus serve para tudo aqui é a esfera que diz Deus para o Pelotino era o Uno o Uno é que era Deus Deus é diferente para toda a gente mas lá está esta teoria dos quatro elementos tornou-se um dogma mesmo ou seja é importante reforçar isto tornou-se um dogma nos próximos dois mil anos nos dois mil anos que se seguiram portanto foi bastante foi bastante preponderante e depois outra curiosidade também relacionada com Empédoclos é que ele também teve esta ideia da evolução por seleção natural ele foi o primeiro a dizer que os animais que sobreviveram foram aqueles que se conseguiram adaptar e a sobrevivência só era feita pelos animais que efetivamente se conseguiam adaptar e subconsequentemente eram mais fortes e isto foi Empédoclos o primeiro que disse isto ou seja a teoria da evolução da forma pensada pelo Darwin não é verdadeiramente original ou seja não foi original no sentido em que não foi este o Darwin o grande naturalista que pensou nisto isto remonta à cosmologia grega nomeadamente Empédoclos agora ficamos a saber isso e pronto dentro das influências que ele teve ao ponto de ter sido tão dogmático já estão a adivinhar o que é que este Empédoclos influenciou o Aristóteles o tal gajo que o Bertrand Russell disse opá todo o avanço da ciência teve que ir contra uma doutrina aristotélica pronto o Empédoclos é um bocado culpado do Aristóteles ter solidificado aqui uma propriedade intelectual ainda minimamente difícil de desabar para o avanço da humanidade portanto até há pessoas que dizem será que o Aristóteles contribuiu ou não contribuiu para a humanidade a nível intelectual e tal portanto isso também é um debate interessante de se ter mas lá está terminando de falar sobre Empédoclos acho que podemos falar naturalmente da morte dele da mesma maneira que o Heráclito morreu na merda o Empédoclos não morreu de uma forma muito diferente se calhar em vez de dizer merda vamos para o infemismo e dizer pá enxofra morreu no enxofra há muitas coisas que se dizem eventualmente da forma como ele morreu mas a forma mais notória ou pelo menos tipo mais engraçada é que ele morreu porque se atirou para um vulcão ele queria provar aos seus discípulos que era imortal então disse olhai para mim e tal e confirem confirmem a minha imortalidade depois vou-me tirar qualquer coisa deste género agora imagino que ele tenha dito isto de uma forma toda altiva e pronto tirou-se para o vulcão e escusado será dizer o que é que lhe aconteceu obviamente este pessoal que acha que é imortal porque sabe o teorema de Pitágoras mal eles sabem que hoje em dia isso dá-se no 7 e 8º ano nem esse tipo de avanços esse tipo de avanços intelectuais mas lá está amigos nós estamos nos ombros de gigantes a verdade é essa e com isto termino este tipo de segundo episódio e uma hora uma hora certinha estou a ver que isto vai ser vai ser sempre uma hora pá temos que aguentar temos que aguentar eu prometo que eventualmente haverá um episódio em que eu só falo de uma individualidade ou outra a verdade é que tentei falar destes grandes filósofos pré-socráticos por isso é que isto se calhar está a demorar uma hora mas vamos ver também digam qualquer coisa se acham que realmente é muito tempo se acham que eu me devia esforçar para encurtar pá a vossa receptividade será muito bem-vinda e pensem nisso pensem nestes filósofos nestas propriedades intelectuais e vejam o quão mais evoluídos vocês estão intelectualmente e como já são acaraciados com certezas e outro tipo de verdades e quando pensam no 4 não pensam na essência de 4 da representação simbólica de 4 coisas foi um gosto vemos-nos no próximo episódio e se é uma chama sem parecer selo e se é uma chama